Vereador de Terezina, Enzo Samuel. Franzé vai tentar convencer Enzo a declarar apoio a ele, Franzé, o que reforçaria bastante a pré-campanha do petista. E aí, uma sinalização que o pré-candidato deve fazer a Enzo. Uma vez que eu seja eleito e vou ser reeleito, eu poderia apoiá-lo para continuar como presidente da Câmara, a reeleição de Enzo Samuel. Um prefeito tem esse poder, claro, de encaminhar a reeleição de um presidente da Câmara, inclusive isso é histórico, na capital. Enzo vai ceder a esse canto da sereia? O que eu apurei é que não, que o Enzo cresceu nas pesquisas, isso o animou e que ele acha que não é momento de retroceder. Mas vamos esperar a reunião dos dois, o encontro de amanhã, que era secreto, mas agora não é mais, para ver a resposta do Enzo. Já o Fábio Novo vai ter uma reunião longa com o ministro Wellington Dias aqui em Teresina, eles já haviam conversado, mas o Wellington precisou retornar à Brasília e não foi a conversa que os dois queriam ter. Então, amanhã, presencialmente, os dois voltam a conversar. E o que é que o Fábio Novo vai tentar conseguir, enquanto o Franzé tenta ir à desistência de Enzo? O Fábio Novo vai tentar a sinalização de que ele também tem o apoio do ministro Wellington Dias para ser o pré-candidato do PT, assim como ele já tem o de Rafael Fonteles. Aí ele uniria Rafael e o Wellington e se tornaria muito mais forte, Amadeu. Ah, sim, lembrando o movimento, tem a foto aí do deputado Evaldo Gomes, que enquanto isso, enquanto o Franzé se reúne com Enzo amanhã, Evaldo reuniu um bloco partidário, formado pelo Solidariedade que ele comanda, também pelo Partido da Mulher Brasileira, PMN, olha aí, o Partido da Mulher Brasileira está com o controle do Tiago Vasconcelos, a Ravena Castro do PMN, Nilson Cavalcante do Agir e o Celso Henrique da Rede. Eles vão fazer quatro plenárias reunindo o povo. Gente, é um novo momento da pré-campanha do Franzé, não só com lideranças, mas também com a população. A primeira é dia 21 já deste mês, no bairro Pissarra, na Zona Sul. Depois haverá na Leste, na Sudeste e na Norte também. Então, o movimento do Evaldo levando o povo para se reunir com o Franzé e o Franzé tentando o apoio do Enzo. Vamos agora aos quatro Fs da Marta. Engraçado, eu já procurei, foi muito, ó, Fábio Novo, só tem um F ali. É, fato. Não, não. Sim. Fábio Novo, F. Mas elas que têm quatro, Farol. Olha aí, vem aí no cinema perto de você os quatro Fs de Fábio Novo. Explica aí, Marta. Vamos lá. Não é nada mais, nada menos que novos apoios, novas adesões à pré-candidatura de Fábio Novo. Olha ali! Opa! Nomes. Flávio Nogueira vai anunciar apoio ao Fábio Novo. Florentino Neto, que já anunciou apoio. Fábio Xavier, secretário, também é uma novidade. E, confirmando a apuração que o Ari trouxe ontem, Francisco Costa também deve anunciar apoio a Fábio Novo nos próximos dias. E, quando eu apurei essa informação, inclusive, a minha fonte reforçou, né? Olha, Marta, são aí os quatro Fs de Fábio Novo, cinco com o nome dele. E seis com o Franzé, como disse o Ananis. O Ananis botou o Franzé na história. Você tá querendo precipitar as coisas? Ananis é violência. Ananis é violência. O Lorde come panelada, é com osso, rapaz. Nessas tuas paneladas sem osso, não. É, pra você ver que ventou forte ali, os ventinhos do Karnak, né? Ah, não entendi. Agora você falou de uma forma... Rapaz, essa expressão do João foi muito boa, muito feliz. Como é, João? Os ventos do Karnak são muito fortes. São muito fortes. Mas vocês entendem as coisas? Eu sou aqui, eu tô voando. Ah, tio. Eu tô voando. Essa é a rapaz, sim. Se eu percebi, imagina tudo. Mano, eu não tô... Eu sou ingênuo aqui, parece. Olha, coitado. Eu sou o ingênuo aqui dentro, Ananis. Não sei não. Não sei não. Como é que eu não entendi ali? Amadeu, você desenha uma vaca com carvão na parede e tira leite, meu irmão. Muito marido. Aí vem se fazer... Faz lá de matéria, fazer pelo. Ficou difícil pra mim agora. Marta, me ajuda, Marta. Olha, eu acho... Também não. É, me lasquei. Quem vai ajudar não diz, eu acho, né? Eu vou, não, nunca. Agora eu vou pra manchete do Ananis. É porque o João tem várias formas de pensar, né? A gente tem que interpretar de uma forma diferente. Não, mas é porque essa época você vê lindamente que houve um diálogo. Que a manchete... Que eu faço um bloco parlamentar. Ele já chamou de vento, já chamou de diálogo. Eu quero que você... Ananis, 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 não. Eu quero que você chamar no nome que eu entenda. Mas vamos lá. Rapaz, eu não vou dizer aquela expressão, não, né? Que eu digo, no chão e em cima. Eu não posso dizer, não, que ela tá no desenho do militário. Quando fala mesmo, ela vai... Pelo amor de Deus, ela tá acompanhando o programa. Eu tô acompanhando, ela tá acompanhando. Eu tô te avisando. Dona Idezina, ela tá acompanhando hoje, né? Ela acompanha sempre. Mas hoje ela tá acompanhando aqui até pelo grupo, né? Tô te avisando, só um recado. Mas vamos lá pra manchete do Ananis, porque...